MÚSICA 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 Fizemos o teste de 0 a 100 com o Renault Kwid 3 cilindros 1.0. A proposta de fábrica é de um mini SUV utilitário esportivo. Preço baixo e bem equipado. O carro vem com uma promessa de economia e bom desempenho. Ele tem uma altura mais elevada em relação ao solo, pela sua característica de veículo utilitário. Nas curvas, essa altura apresenta uma certa insegurança. Mas está dentro da proposta de um mini SUV. Nos testes, devido ao seu baixo torque, apresentou uma boa saída em primeira e segunda marcha, devido ao câmbio com as relações mais curtas. Na terceira marcha, sendo mais longa, a relação volta a apresentar um retardo na aceleração, dificultando e aumentando o tempo no teste de 0 a 100 por hora. Os valores que verificamos nesses testes foram os seguintes. De 0 a 100 foi de 16 segundos, retomada de 40 a 100 foi de 22,64 em quarta marcha. De 60 a 100 em quarta marcha, 15,60. E retomada de quinta marcha, de 40 a 100 foi de 32,47. E de 60 a 100 foi de 21,92.